O que é que você tem que mostrar? Ele vem, você está aqui, coloca energia que você está fazendo. O seu corpo trabalha inteiro em uma defesa, o seu corpo trabalha inteiro. Ele trabalha todo, o corpo trabalha. Então, você está aqui, você vê, esse é o trabalho que você está fazendo. O cara chuta o fronte, pode chutar, joga e pega. Isso, chuta. Isso, chuta. Aí, não lembro que estou. Está ficando. Aí, ele baixa, fica monumental. Tão fácil do dragão. Então, mantém a distância. Se eu fizer aqui, mantém a distância. Abaixou? Olha, miro, 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 miro. Aí, saí. Isso, pode ir. Isso, controla. Controla primeiro. Isso, de novo, de novo. Mano, vai. Putz. Eu fiz outra técnica de você. Eu fiz outra mesmo. É. Mas está valendo. Aê. Top. Essa técnica, o cara é rápido. Ele é rápido de chute. Não deu para entrar lá, né? Então, ele veio. Ele é rápido de chute. Não deu para mim. Eu joguei lá, mas aquele cara do MMA, todo mundo viu. Todo o planeta viu que ele fez isso e o cara chutou. Na cara. O cara desmaiou. Você viu? Todo mundo viu isso. O cara do MMA fez isso. Ele fez assim, olha. Bum. Lá. Você viu? Você viu? Vocês não viram. Vocês viram lá na internet. Por isso que o quento, ele está sempre trabalhando muitas coisas. O quento não é esse aqui. Vem. 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 Quem precisa de vários tipos de opções. Por quê? Porque o cara está atacando, pô. Às vezes você fala demais, mas você não vai usar isso. Alguma coisa você tem que usar. O cara é bom de chute. Não é a primeira coisa que eu faço que vai já resolver o problema seu. Não é, cara. Entendeu? Uau. Você vê qual que é a onda do cara. Uau. O cara é demoniado. Não parou. O cara veio. Socorro. O cara é demoniado. Você fez perfeito. Demoniado. Cheirado. Veio socar a lateral, que é a que não adiantou. Com certeza o cara vem na lateral. Não dá nada. Tiro. Tiro. Tá? Então, eu misturo. Por isso tem que ter um. Medicina, tem que ter muita coisa. Não é para qualquer um. Tempo, muita coisa. Não é para qualquer um. Preguiçoso, não treina tempo. Preconceituoso, não treina tempo. O porquê, o porquê, o porquê. Porque escuta o mestre. Que você vai entender. Então, veio. Vai. Short form three. Veio de novo. Vai. Short form three. Veio. Uau. Veio socar. Dois. Socorro. Socorro. Short form three. Treina forma. Expressão. Então, o carro é bom. Eu estou lá. Geralmente, eu já estou lutando com ele. Ou, eu conheço o cara. Ó. Tirei. Ele veio. Tirei. Tirei. Entendam? Cross. Lembra o cross para você no saco? Cross. 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 Você vai trabalhando no saco. Cross. Cross. Twist. Eu domino essa situação. Fine? Come on. Essa geralmente eu misturo com a primeira que eu fiz nele, tá? É de duas irmãs, a irmã gêmea, até que a primeira que eu fiz, que eu coloquei no chão, tá? Não precisa fazer nada. Tchau. Tchau. Tchau.